Tô na B Tô na B Tô na B Eu vou montar esse boss Vou ficar olhando o tapete aqui Tá Vou olhar ele Tapete, tapete, tapete Entrou Vamos balar, vamos balar pra cima Nossa, tomei na testa Aí, tomei Vou esmocar um Tá Vai Aqui é a flecha pra atacar Banga vez, banga vez pra mim Eu vou, banga, vamos lá, pica assim a ruxinha não vai Eu não Vai Vai morrer Sai smoke foi sua? Sai smoke? Tô na televisão Tô na televisão Ponto Tô 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 Tem um para caverna, cuidado Tem um CT-68 85 aqui vai estar cravado em mim já que vacilo achei o cara tava olhando de frente porque essa arma só tem pouca mala tem um bobo aqui tem dois a bomba também tem uma necessidade morre para não ganhar o susto visão atuar a bomba aí vamos caiu aqui conosco pode vir aqui nosso barco aqui tá aqui tem que mercado tá aí no meio já bom ah pelo menos da assistência eu acho que eu vou falar que você tem sei o que é eu tô ganhando eu tenho que eu vi neuba o tempo eu tô vi neuba aham a cabeça é 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 a cabeça Tinha um cabecinha? Matou já, não. Pode me encerrar. Pode me encerrar. De acordo. Minha gente é. Nice. A cara, a cara, a cara, a cara. Ekoi está fora. Flashbang. Colocando uma arma. Quer flashbang? Colocando flashbang. Que aí? Aô, louco, mata o cara. Tem um meia ainda. Está meio. Está indo L não, né, o cara? Pode ter L, porque ele me smoke. Está de lado para no meio, na carroça. É a vieira olhando ele. É a? Da cara ele não. Você vai morrer. Fica velho. Tadinho, tá rápido. Tá meio aqui. Nice, fiquei. Nada disso. Pegar O. O que é melhor não dá para ver. Tadinho, velho. Protegido pela caixa. Passou. Toma. Quero ver o flechão. Meio. Deploy flashbang. deixei x4 meia ai to cego tem rato ai ó molotov x4 meia x4 meia x4 meia x4 meia x4 meia x4 meia x8 meia q x4 meia x4 meia Aham, devagar Embaia na cabeça Tem uma rodada ou valeu? Pode ir, pode ir Flash aqui, flash aqui Tudo tecado Fica da puta, cara Onde ele ta? Que isso? Os caras que ta ficando parado na minha mira Nossa Seja menos 80 Oitenta palaces Oitenta palaces Nossa Oitenta palaces Oitenta palaces Oitenta palaces Oitenta palaces Oitenta palaces Liga os patrões SG Tem um leak Um leak Liga, liga, um liga Liga o ultimo Só liga o ultimo Liga a esquerda Você sabe que eu to aqui Vai dar uma volta Já Tirei 33 ainda Tem aqui, tem aqui Tem aqui, tapete Olha o tapete Olha o tapete Olha o tapete Puxou o rato Boa, boa Puxou agora Mais, o outro tava É, scout meio Vai estar na van aí Ta cadeira, cadeira Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui A brana roxando Fala, Vitor Se eu consegui ajudar Olha o C4 atuado Falado Falado Ah, eu queria abrir Pular Vem Vem Susto Vem cá velho Ah, amarelo Vem cá velho Nossa, 3 atos Voltou 2 e um ta avançando Não Não, o GTA tem que tá fechado Ele só tem que tá instalado Alguém olha ali, ganha Isso é Não dá pra ver Vem cá ver esse Vem cá velho Vem cá velho Vem cá velho Vem cá Vem cá Putz, isso aí ferrou, cara É B ou é? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bomb has been planted Isso da P! Desgraçado, logo que eu boto a mira ele sai Hehehehe Entrou lá o pneu, rosa Ninguém amei, ninguém amei, ninguém amei Ele deve tá rápido de novo Sempre chega atrasado, cuidado O cara que tenta de smocar, certeza não é tudo errado. Passa um palácio. Nossa, tem barriga ali. Passa um palácio. Liga, tem. Tá perto, tá perto. Liga, tem. Acho que nós não fomos. Tinha um palácio ainda. Pegou o do liga. Pegou o rato. Para sempre. Sertei o braço. Cadera. Foda a puta. Pulou o bomba. Que isso já? Tava atrás da caixa. Guarda. Melhor. Melhor. Ticoi. Boa. Vai tirar. Minha vez sem entrar caverna depois. Puxa. Acho que não tem nada. Nossa, tá. Olhando que os caras ficam, mano. Meu Deus. Pegou a A para o cara. Pegou a A para o cara. Tem flash aqui na AP. Malatório. Não, beca. Tem mais. Quer recuar? Quer recuar? Vai lá a vez. Vai lá a vez. Vamos lá. C4. Deu. Deu. Um cara no tapete. Vai lá. Deu. 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 aqui e a e 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 ok e 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 o O cara puxou a caverna Tem uns 3 na B Parece que ta na B, pode confiar Deixa que o cara ganhar, que eu to negativo Mas tu ta de ângulo não? Não Ele ta meio Nice Nice